Quando você é pequeno e você consegue tirar as duas rodinhas da tua bicicleta, parece que é um momento mágico Porque dali pra frente você consegue andar com mais velocidade, você para de sentir medo e você se diverte de verdade pedalando uma bicicleta Até ali você tem que ir devagarzinho, sempre com medo e com aquela insegurança Será que eu vou cair? Pra mim, sinceramente, fechar a primeira venda é muito parecido com isso Quando você fecha a primeira venda, você bate no peito e fala Caraca, eu sou um vendedor Se você tá empreendendo, começando o seu negócio, você fala Alguém quer o meu produto e quer o meu serviço Dali pra frente parece que o jogo mudou Você não tem mais aquela insegurança ou aquele medo igualzinho quando você começa a andar de bicicleta Hoje eu vou te mostrar como você faz a tua primeira venda Como é que você prepara a tua cabeça pra fazer as perguntas certas Pra se comportar como um profissional E detalhe, o cliente do outro lado nem vai notar que é a primeira vez que você tá vendendo No vídeo de hoje eu vou te mostrar quais são os passos necessários pra fechar uma venda Qual é a estratégia que você usa pra conseguir vender em menos tempo E melhor de tudo, com menos esforço E por último, como é que você mantém um relacionamento com o teu cliente Esquece a história de que é pra contar historinha, fazer promessa Frustrar o cliente e depois ir atrás do próximo O jogo não tá em fechar uma venda O jogo tá em construir relacionamento E eu vou te mostrar exatamente como é que você vira o melhor amigo do teu cliente Primeiro ponto que muita gente erra quando vai trabalhar em vendas É não prestar atenção em quem está vendendo Mais importante do que durante uma reunião de vendas Você entender quem é a pessoa do outro lado É você estudar antes Qual é o teu público-alvo Quais são as características Quais são os principais problemas que faz com que esse cliente procure você Eu gosto de fazer uma analogia com o Mario Bros Pensa no seguinte Você jogou o Mario Bros, você viu aquele joguinho lá Tem o Mario pequenininho O Mario pequenininho, se ele encostar na tartaruga, ele morre Dentro do jogo do Mario, tem um negócio chamado a flor de fogo Quando o Mario encontra a flor de fogo Ele se torna o Mario duas vezes maior Com a capacidade de cuspir fogo e com uma vida extra Nesse momento, se torna muito mais fácil terminar a fase Afinal, você ganhou um superpoder Muita gente acha que o seu produto ou o seu serviço é a flor de fogo Só que você não vende a flor de fogo O teu público não te procura pela flor de fogo O teu público te procura pela transformação que a flor de fogo causa nele Então, no lugar de você ficar especialista em falar do produto Se torna especialista em falar sobre a transformação Que o seu cliente colhe a partir do momento que ele usa você Então, chega de falar de atributo ou do cheiro da flor Passa a falar uniculivamente Se ficar duas vezes maior, cospe o fogo e tem mais uma vida E se torna muito mais fácil chegar no teu objetivo Esse é o jogo de entender o teu público Dentro dessa perspectiva, a única maneira de você conseguir fazer isso de verdade É você executar uma boa pesquisa O que está acontecendo na indústria que você atende Quais são os maiores desafios Que leis surgiram Que tecnologias estão deixando os donos dessas empresas Ou até mesmo os decisores sem dormir Qual é a grande preocupação Qual o ponto que mais se fala Mais do que entender o que o seu produto faz Mais do que entender as características Ou até mesmo descrever tecnicamente Qual é a aplicação prática da funcionalidade Ou seja, a partir do momento que eu uso um iPhone O que eu ganho com um iPhone O fato da bateria durar mais tempo Qual é a vantagem que ele me dá O fato de ser um status E ser um aparelho caro O que isso gera pra mim Para de querer vender o celular O design Ou a característica do telefone Passa a vender a transformação Ou a sensação que o seu cliente tem A partir do momento que ele faz parte Do seleto grupo de pessoas Que usam um iPhone Uma execução de alto nível Buscando alta performance Com muita dedicação E sempre mirando no topo Pra mim, sinceramente Quando eu falo de estratégia de venda Só existe uma estratégia de vendas Qual é a necessidade do meu cliente E eu preciso falar disso o tempo inteiro Pensa no seguinte O teu produto Que é no pedaço De uma história muito maior Chamada o sucesso do teu cliente Quando alguém sai de casa Pra comprar um martelo A pessoa não quer o martelo A pessoa quer um quadro pendurado na parede Para de vender o martelo E passa a vender Quadro pendurado na parede O que você tem que entender? O que o teu cliente está tentando fazer? Onde que ele está perdendo dinheiro? Só existem três tipos de vendas As pessoas só pagam por alguma coisa Para ganhar mais dinheiro Para gastar menos dinheiro Ou para correr menos risco O que o teu produto faz? O que é quadro pendurado na parede Pro teu cliente Chega de falar de característica Domina as necessidades E a capacidade de fazer as perguntas certas Que vão fazer o seu cliente refletir Em relação a essas necessidades É possível usar técnicas de persuasão Também conhecido como gatilhos mentais Para ter mais vantagem nesse processo Para mim tem quatro técnicas Que você tem que usar Que vai mudar o teu nível de jogo Primeira técnica Aproximação Também conhecido como rapó O que é isso? É fazer o cliente confiar em você O início do teu bate-papo É simplesmente Quebra de gelo Passar tranquilidade para o cliente E mostrar que você é uma pessoa confiável Existem vídeos aqui no canal Que explicam exatamente Como fazer rapó Vou deixar o link aqui embaixo Segundo ponto Criar empatia O que é isso? Ir para a posição dele Entender Não pela tua perspectiva Pela perspectiva dele E aí o melhor gatilho para fazer isso É um negócio chamado reciprocidade É mostrar que você está mais preocupado Com ele do que contigo Eu gosto muito de usar a seguinte frase Olha, eu preciso fazer algumas perguntas Para entender o seu negócio E eu só vou te apresentar uma proposta Se eu entender que sou capaz de te ajudar O que eu fiz? Ativei a reciprocidade Ao longo do caminho Eu tenho que usar um negócio chamado Compromisso e coerência O que o gatilho mental do compromisso e coerência faz? Eu fecho pequenos compromissos Que resultam na venda Muitos vendedores iniciantes Acham que a venda acontece Quando o cara assina um contrato Não A venda acontece ao longo de todo o processo E tem três portinhas Prioridade Solução Custo-benefício É uma prioridade para você resolver o problema? Se o cara falar que não Vai para o próximo Essa solução resolve o teu problema? Depois que você fez um ótimo diagnóstico Resolve Por último Você concorda que o custo-benefício Está dentro da tua expectativa de investimento? O último gatilho Que te ajuda muito Ancoragem Nunca apresente o preço direto Por quê? Porque o cliente acha algo caro ou barato Sempre de maneira comparativa Quando eu falo Esse iPhone custa 10 mil reais Você vai falar Caro demais Não vou pagar 10 mil reais para um iPhone Quando eu mostro para você Que esse iPhone pode gerar 100 mil reais de receita Ou até mesmo Se eu pegar o iPhone Se eu pegar a capinha Se eu pegar todos os apps que estão instalados Aqui tem mais de 20 mil reais Só que eu tenho uma oportunidade para você nesse momento Eu não vou te oferecer esse iPhone por 20 mil reais Eu vou te oferecer ele por 10 Mas entenda O valor total que você está gerando É mais de 20 mil reais O que acontece? Quando você ancora e recua No lugar do teu cliente comparar O preço do produto Com qualquer outra coisa que ele esteja vendo Ele vai sempre comparar com a ancoragem que você criou Quando você ancora Você já mata a objeção Ah, estou achando caro ou não Vou ver em outro lugar Detalhe Sempre quando você ancora Combine com mais dois gatilhos Escassez e urgência Olha, custa 20 mil Estou disposto a te vender por 10 Mas tem outras pessoas interessadas Essa decisão precisa ser tomada hoje E detalhe Eu só tenho esse Se você não tomasse decisão agora A chance de na parte da tarde Isso já estar vendido Vai ser muito grande E está contigo Faz isso com tranquilidade Você vai ver que fechar a venda Se torna fácil Eu não acredito Que existam objeções Tiago, que papo de maluco é esse? A objeção só existe se você criar Na verdade Ao longo do teu processo de venda Você vai matando as objeções Você tem que ir Primeiro Criar uma conexão Para conseguir descobrir problemas Segundo Cavar os problemas Para aumentar a prioridade Terceiro Mostrar o preço Da maneira estratégica Para que ele de cara Já compare o teu preço Com você mesmo Quarto Prova social o tempo inteiro Quem são os grandes cases Da sua empresa O cliente só fala Eu não sei se isso funciona Se ele não viu uma referência Se tem uma referência Se alguém do passado usou Ou até mesmo Se você tem um estudo de mercado Para você que está começando O teu negócio agora O teu cliente não vai poder falar Não sei se funciona Cara, esse aqui é um estudo de Stanford Como é que não funcionou Se os caras fizeram uma pesquisa Ah, e por último Preciso de um pouco mais de tempo Se você fez um bom diagnóstico Se você usou Um coragem da maneira correta E por último Apresentou uma oportunidade Com escassez e urgência Irmão, o tempo está correndo contra você Você vai realmente esperar E perder essa excelente oportunidade? Agora, de qualquer maneira É possível, sim Contornar todas as objeções existentes E a gente tem um vídeo já Aqui no canal sobre isso Eu vou deixar na descrição do episódio Vai lá Porque é uma verdadeira aula E detalhe Só assiste com papel e caneta Porque você vai precisar anotar Para conseguir aplicar tudo O que você vai entender nesse vídeo Agora, importante, tá Por mais que você use todas as técnicas Mas no final, se comprometa de verdade Com o teu cliente Lembra que o teu objetivo É construir um relacionamento O teu objetivo não é fechar uma venda 2% da receita que o cliente gera Vai estar na assinatura do contrato 98% vai estar na finalização do contrato E na renovação dele Então, prometeu, entrega Não faz promessa agressiva demais Para fechar a primeira venda Porque esse cara vai cancelar E no final você vai ter um problema Entenda O jogo é construir relacionamento A gente não faz mais uma venda A gente tem que construir Relacionamento de longo prazo E a todo momento Entregar mais valor E aumentar o teu ticket Ao final da sua venda Tenta rever a tua reunião Vê o ponto que você precisa melhorar Ver aonde que você mandou bem Ou aonde que existe uma oportunidade De você otimizar o teu processo Quem sabe vender mais caro Vender em menos tempo Ter mais taxa de conversão Vendas é um esporte técnico Um jogador de futebol Treina duas semanas Para jogar 90 minutos Você não vai ter algo Diferente disso Quanto mais você treina Melhor você fica Leia muito Escute podcast Aqui o canal Maratona todos os vídeos Entenda O teu nível de determinação Define o resultado que você vai ter Você quer botar dinheiro no bolso Tenha mais gana Em aprender Em treinar Em se desenvolver Do que simplesmente executar A execução é onde você brilha Mas o que faz você brilhar É a preparação que você fez antes Importante Se de fato você está comprometido Com o teu sucesso em vendas Te aconselho a fazer duas coisas agora Se inscreve no canal Marca no sininho Assim você não perde nenhum conteúdo Está contando para você Eu estou comprometido E todo vídeo que for lançado Eu vou assistir Segundo Faz um comentário aqui embaixo Me diz Onde está a sua maior dificuldade Para se tornar um vendedor De alta performance Quem sabe eu não gravo um vídeo Específico para você Resolvendo exatamente esse desafio Onde está a sua maior dificuldade E aí E aí E aí Tchau Obrigado.